Que os cachorrinhos fazem a alegria de uma casa, isso ninguém pode duvidar. Desde que chegam aos lares, os cachorros são os principais responsáveis pelas risadas e os momentos de diversão. Mas algumas raças são um pouco mais sérias e também podem garantir proteção e muita lealdade. É o que aconteceu na história que vamos te contar hoje. Quer conferir a história de um chihuahua que se tornou um herói? Então não perca esse vídeo, todos a bordo aqui no Jet of News. Cess é o nome de um chihuahua que há pouco mais de 9 anos é a companhia inseparável de uma senhora chamada Mary. Eles são amigos desde os primeiros dias, em que ela procurava por um pet para ser seu amigo e o encontrou. Ela se adaptou muito fácil ao seu novo lar e acompanha sua velha amiga por onde for. Num certo dia, Dona Mary foi conferir a caixa de correspondência de sua casa e estava demorando a voltar. Pouco tempo depois, Cess percebeu que alguma coisa havia acontecido e correu para conferir. Encontrando sua velha amiga caída na grama frente à sua casa. Era um lugar nada visível para quem passava por ali. Então ninguém poderia enxergar que a Dona Mary estava ali, no chão. Foi então que o espero Cess começou a latir muito mais alto que o comum. Foram 5 horas latindo perto das pessoas que passavam por ali, em volta dos carros, à procura de ajuda. Ele já é um cãozinho mais velho, mas não parou, nem por um instante, de latir bravamente até que alguém pudesse ajudar a sua amiga. Finalmente, um casal percebeu que o latido do pet parecia desesperado demais para ser sem motivo e resolveu se aproximar. E até que enfim, Dona Mary foi resgatada. Ela havia torcido seu pé e por isso caiu. Nesse meio tempo, o sol acabou a deixando exausta e desidratada. Mas o casal conseguiu levantá-la e levou Dona Mary para dentro de casa. Se não fosse a braveza de Cessy, os efeitos do sol e as picadas de inseto nas pernas de Dona Mary poderiam ter sido muito piores. E ela conta feliz que o pequeno amigo não costuma fazer barulho. Mas ela sabia que naquele dia, ele resolveu surpreender até que sua amiga fosse salva. Bom, temos o nosso herói do dia. E ele é um chihuahua. As aparências enganam, não é mesmo? Então mande esse vídeo para seus amigos que são loucos por cachorros. Deixe o seu like e se liga nas próximas histórias do Jet of News.